E do ponto de vista prático, o que então essas alterações genéticas, o que esse código genético vai fazer com a atividade enzimática e como isso vai determinar o fenótipo do indivíduo? Então, quando eu tenho um código genético com dois alelos normais, eu tenho um alelo então que não apresenta nenhum polimorfismo. Atividade enzimática, ele leva a uma enzima com uma produção enzimática normal. Um outro alelo também sem polimorfismo, portanto, ele leva a produção de uma enzima com atividade enzimática normal. Para esse indivíduo, atividade enzimática sem alteração, fenótipo desse indivíduo, metabolizador extensivo. Um outro cenário que pode acontecer. Dois alelos com variantes. Um alelo possui uma variante, porém, esse polimorfismo não traz nenhuma mudança. Então, ele leva a produção de uma enzima com uma atividade enzimática normal. Já esse outro alelo, esse polimorfismo, leva a uma redução da atividade enzimática. Essa segunda cópia não leva a uma enzima funcional. Com isso, a atividade enzimática, nesse contexto, está reduzida. E o fenótipo desse indivíduo é de um metabolizador intermediário. E quando dois alelos não apresentam atividade enzimática? Um polimorfismo que leva a uma cópia de atividade nula e outro polimorfismo que leva a uma atividade muito pequena. A atividade enzimática total desse paciente é muito pequena. Então, esse paciente tem um fenótipo de um metabolizador lento. E o cenário quando os alelos possuem atividade enzimática normal, um alelo com atividade normal, atividade enzimática normal. Um alelo também com atividade enzimática normal, porém, ele está duplicado. Com isso, a atividade enzimática está aumentada. A atividade enzimática desse paciente é maior do que esperado. Fenótipo de metabolizador ultra rápido. E como tudo isso vai impactar na prática clínica? O metabolizador extensivo é o paciente que tem uma metabolização dentro do esperado. O nível plasmático de determinada medicação dentro do nível esperado. Com isso, ele vai responder a doses terapêuticas usuais. O metabolizador lento é o paciente que, como o próprio nome diz, vai metabolizar lentamente as medicações prescritas. Com isso, ele vai ter níveis plasmáticos maior da medicação. O metabolizador intermediário, ele passa a ter um padrão de funcionamento um pouco parecido com o do metabolizador lento. O que é importante para o metabolizador intermediário? Associação de medicações. Porque uma possível associação com uma medicação que seja inibidora da enzima desse substrato vai deixar mais lento a metabolização. E o oposto disso são os metabolizadores ultra rápidos. Que eles vão metabolizar rapidamente, sempre mantendo o nível plasmático muito baixo da medicação e com isso tendem a responder a doses maiores do que as doses terapêuticas usuais. E outro cuidado que a gente precisa ter também com os metabolizadores ultra rápidos é com a prescrição de medicações que podem, de profármacos, que podem levar a reações tóxicas que eu vou explicar alguns exemplos mais para frente.